E olha só meus amigos, nessa segunda quinzena de novembro de 2024, o Mercado Pago está surpreendendo vários e vários clientes com a devolução de dinheiro na conta, galera. É isso mesmo, por esses dias, vários clientes foram surpreendidos com a devolução desse valor lá na conta do Mercado Pago, tá? Alguns clientes, ao observarem sua conta, perceberam que tinham valor a mais na conta, né? E quando for observar, viram que de fato foi uma devolução do Mercado Pago, é isso mesmo. E se você também recebeu essa devolução, por favor, não deixe de comentar aqui abaixo qual foi o valor que você conseguiu de devolução junto ao Mercado Pago, tá bom? Então deixa eu começar aqui a compartilhar tudo com vocês, já peço teu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana, tá bom? E lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp disponível para você compartilhar informações e falar com os demais participantes a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais, tá bom? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora, sem enrolação, vem comigo! Fala pessoal, se vir aqui chegando, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Obrigado a você aí que já faz parte aqui desse grupo e você que está chegando agora, seja bem-vindo e já aproveita aí para deixar o like e se inscrever em nosso canal, tá? E agora, galera, sim, sem enrolação, o Mercado Pago está devolvendo dinheiro para vários clientes, né? Que estavam ali utilizando um empréstimo junto ao Mercado Pago, né? E aí, por conta dos juros, o Mercado Pago acabou meio que devolvendo parte desse valor para vários clientes, tá bom? Para mais informações, vou compartilhar aqui alguns prints, né? De alguns amigos aí que me enviaram aqui essas informações. Inclusive, quero mandar um abraço especial para minha amiga Edna. Alô, Edna! Obrigado aí, minha amiga, pela participação, tá? Obrigado aí também pelas informações que você me passou aqui, tá bom? Pois é, pessoal, está aí na tela para vocês o primeiro print. E aqui vocês podem ver, débito por dívida, né? Menos R$124,00. E aqui na sequência, dinheiro recebido, né? Forma positiva aí, R$124,55, tá? Vocês podem ver que esse valor, ele foi tipo como se fosse estornado, né? Fosse devolvido aí para a conta, tá? E aqui no próximo print, fala o seguinte. Você recebeu dinheiro, R$124,55, né? E aqui tem o status aprovado. E aí na sequência, nesse próximo print também, tem a mesma informação. Você recebeu dinheiro, R$91,14, né? E aqui o status também, novamente, aprovado. E aí, galera, na sequência tem também esse próximo print. Fala o seguinte. Você recebeu dinheiro, R$161,79, com status também aprovado. Então, vocês podem ver aí que tem vários clientes recebendo esse valor do Mercado Pago, tá? Se ver, mas como é que eu faço para estar recebendo aí esse dinheiro também do Mercado Pago? Eu movimento o cartão de crédito, eu movimento a conta e, principalmente, eu já fiz empréstimo no Mercado Pago. Pois é, galera. Então, a próxima notificação vai falar para vocês o seguinte. Está aí na tela. É o que alguns clientes estão recebendo aí, né? Do Mercado Pago, galera. Fala o seguinte. Identificamos que você realizou pagamentos antecipados em relação ao seu empréstimo. E, por isso, estamos devolvendo os juros referentes, né? Então, aqui fala a respeito do empréstimo pessoal do Mercado Pago, tá? Alguns clientes que costumam estar sempre fazendo o empréstimo aí junto ao Mercado Pago, acabaram tendo parte dos juros, né? Sendo devolvido, né? Sendo estornado para o cliente. Então, isso aí foi bacana, né? Uma ótima iniciativa do Mercado Pago, até mesmo para estar incentivando o cliente, né? Quando for utilizar os produtos do Mercado Pago. Agora, fala aí, galera. Bacana, né? No final de ano, o cara, às vezes, está ali liso, né? Fez o empréstimo, gastou tudo. E, de repente, é surpreendido de forma positiva, né? Com um dinheiro em conta. Bom demais, né, galera? E, na minha opinião, pessoal, eu acho o seguinte, né? Que os outros bancos também deveriam fazer da mesma forma, né? Deveriam rever aí os valores que os clientes têm pego, né? Junto à instituição, por conta da alta taxa de juros. Porque a gente sabe que, na maioria dos juros aí, é praticado taxas absurdas, né? E acabam meio que lesando o cliente. Então, seria bacana se os bancos revessem, né? Esse conceito aí nessas taxas de juros. Até mesmo para estar surpreendendo, né? Ali o cliente de forma positiva, né? Devolvendo parte dos juros pago pelo cliente, né? E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Tá aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, né? Com essa informação a respeito do Mercado Pago. Inclusive, mais uma vez, quero agradecer aqui minha amiga Ed, né? Que me enviou aqui esses prints, né? E me comunicou que tinha algumas amigas também que tiveram esse valor estornado, né? Parte dos juros aí do empréstimo, né? Bacana demais. No demais é isso, meus amigos. Essa informação. Então, já deixa aí seu like. Se inscreve em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino para não perder as novidades que são postadas toda semana. Um forte abraço para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.